Luiz e town pra pay, amiga dela viu ega também Bitch eu te falo tem que sentar bem, manda DM eu disse no way Esse meu trip é 2.0, pescoço gelado abaixo de zero Meu caixa tá alto, não chega no zero 10 mil no mês, meus mamães visceram Sei que é peitar meu time, ela que é peita da Gucci Janta com bolsa Chanel, eu só iludo essas groups Pra depois eu levar pro motel Não quero love, eu só quero grana Bitch emocionada falou que me ama Pode vir tranquila, só não se engana Curti meu trip, falou que me ama Luiz e town pra pay, amiga dela viu ega também Bitch eu te falo tem que sentar bem, manda DM eu disse no way Loja da Lois com cartão clonado Fico impressionado com o tanto que eu gasto Ouve meus rap e sabia que eu arraso Deita na cama, bitch eu te rasgo Peita Supreme colabe com a Nike Pra mim é beat, é Pandora e Versailles Não curto três listras, falou de verdade Meus cria portando Lacoste e Nike Cês tá ligado que eu tô enjoado Bitch gamou quando viu o meu saldo Bossa tá tudo no cartão clonado Fica ligado que eu tô estourado Dois e town pra pay, amiga dela viu ega também Vídeo de follow tem que sentar bem Quando DM eu disse no way Esse meu trip é 2.0 Pescoço gelado abaixo de zero Meu caixa tá alto não chega no zero 10 mil no mês e meus mano fizeram Ok, ok